É, pavões E pavões, girassóis O grupo B, a torcida do grupo B aqui fora E a turma da Kerr, a turma do Chai Quem diria, né? A live de ontem, né? Da doutora Dona Débora Saiu, caiu na roça errada No momento errado com pessoas Com duas pessoas do grupo dela Dona Débora Nós não vamos esquecer o semblante Do rosto de Dona Débora Quando ela recebeu a notícia Que ela estava eliminada da fazenda Dona Débora Levou um baque Com aquela pena de pavão na mão Dona Débora dançava Na festa Como ninguém Dançava, rebolava Sacudia, descia até o chão Aproveitava todas as festas Todos os momentos Cuidava dos animais Sempre Dona Débora falava Eu vou aproveitar isso aqui Como se fosse o último momento da minha vida Porque isso aqui é um sonho Isso aqui sempre foi meu sonho Eu sempre batalhei pra estar aqui Gente, olha a alegria de Dona Débora Ela estava eliminada da fazenda Ela ficou com a cara sambando Com aquela pena de pavão na mão E pra completar a dose O pacote completo Dona Débora teve que dividir O zonoforte dela Com o Alex Na hora do faro Teve que encarar o link podcast E teve que encarar aquele A live do Eliminado Ela não teve o momento só dela Ela teve que engolir tudo isso Ela teve que engolir o choro Ela teve que levantar Sacudir a poeira Se reerguer Sabendo que tinha Que aquele momento era só dela E ela teve que engolir Que fazer a fina, a elegante A educada E ter que dividir o momento dela Com outro participante Com aquela pena Com aquela pena de pavão na mão Aquilo ali vai ficar marcado na internet E pro resto da vida Ela teve que encarar isso Porque estava no contrato E encarou com educação Com elegância E com respeito Com a equipe Com a produção E com os apresentadores envolvidos E está aí até hoje Criando conteúdo Nas redes sociais dela Com a educação Com a educação E com elegância E com fineza E sem estar falando mal da empresa Aonde ela está ganhando E se chama também Quem sabe não é a minha